Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente, de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E hoje vamos responder comentários. Mas primeiro, se inscreva no canal. Dê like, ative o sininho. Siga-nos em nosso Instagram. E se inscreva também em nosso canal alternativo. Então sem mais enolação. Bora pro vídeo. Solta a vinheta. Atenção! Devido a problemas sobre direitos autorais. O vídeo a seguir teve de ser reeditado, e repostado no canal. O alcance dele foi prejudicado, por isso resolvemos então reeditar algumas partes, para quem ainda não viu, ver. E quem já viu, vale a pena ver de novo. Então vamos ao vídeo. Primeiramente, bem-vindos ao melhor canal de teoria da conspiração. Eleito por mim. Vamos ao vídeo. F69 Big Big FF. Luiz, tira essa música, por favor. Eu fico sozinho no meu quarto, essa música é muito assustadora. Ok, então em homenagem ao, F69 Big Big FF. Hoje iremos mudar a trilha sonora. Vamos mostrar coisas horripilantes, como a trilha sonora menos assustadora. Talita Rodrigues Oliveira. Analise clipe de Anitta, louco, canal legal. Obrigado Talita. Obrigado Talita. Sua linda. Passa o whats. Já falamos muito sobre ela aqui em nosso canal. Mas ela não se cansa de demonstrar que é uma das rainhas do iluminatilismo mundial. Conhecida como Satânita. Recentemente ela lançou a música louco. E logo no começo do clipe. Podemos ver o triângulo iluminati. Encontramos várias outras coisas assustadoras. Mas primeiro, desculpa, F69 Big Big FF. Mas com essa trilha sonora não tem como. Vamos voltar a nossa trilha sonora normal. Podemos ver ela usando biquini na neve. É a prova de que periguete, não sente frio. E a tradução do que ela fala aqui, é revelador. A tradução é. Se entrega a mim, não diga nada, só se entrega a mim. É uma referência para nós nos entregarmos ao capiruto. Mas não para porém. Aqui a tradução é. Vem, e vamos até embaixo. Que o que você quer é ficar louco. Vamos até embaixo. Mais uma prova de que ela quer te levar para o inferno. Pois o inferno é embaixo. E a coisa só piora. Aqui a tradução é. Enquanto você afunda, se quiser agarrar. Enquanto você afunda. Ou seja, enquanto você vai para o inferno. Se quiser agarrar. É aquele velho ditado. Tá no inferno, agarra o capeta. E não para por aí. O mais assustador vem agora. A tradução é. Pare, pare, pare. Irá se queimar. Não preciso falar nada. Luciano Souza Oliveira. Luiz, seu canal é o melhor do YouTube. Manda um salve para mim, Luciano. No próximo vídeo. Salve Luciano. Abraço. Obrigado pelo carinho. BKT Boruto Gamer. Você nunca me nota. Me manda salve. Salve BKT. Hoje te notei. Tamo junto. É nóis. Sofia Agatha de Santana já tá aí. Tudo é iluminati nesse canal. Oi Sofia. Quase tudo. Colocamos alguns conteúdos variados aqui no canal. Mas na verdade, nem a gente sabe do que esse canal se trata. Vamos descobrir juntos. Paulo César. Façando K-Pop. Maria Anistina do Nascimento. Investigo K-Pop. Se você é uma pessoa muito frequente nas redes sociais, e está informada nas tendências musicais, com certeza já deve ter ouvido falar sobre K-Pop, o estilo musical dos japoneses da Coreia do Sul, estão dominando paradas mundiais. Nos últimos anos, o K-Pop entrou de vez para as playlists, não só dos japoneses do continente asiático, mas também aqui pelo ocidente, fazendo em seu espaço na mídia, e conquistando milhares de fãs, os chamados K-Popers. K-Pop é a abreviação de Korean Pop, a música popular sul-coreana. O K-Pop estourou mundialmente há poucos anos, mas já existia na Coreia do Sul, desde o começo dos anos 90, marcado pela estreia do grupo Siu Taiji Andy Boys. Os Bat Street Boys japoneses. Uma das maiores bandas do K-Pop, é o BTS, e já falamos um pouco aqui sobre eles. Confesso que eu não sabia o que é BTS, fiz uma rápida pesquisa e descobri que é uma espécie de banda restart sul-coreana, composta por 7 carinhas esquisitos, a sigla BTS, na minha tradução livre, significa, banda de troncha satanista. Outra banda que faz muito sucesso, é a BLACKPINK, que fizeram uma parceria com a Selena, e conseguiram o feito de terem mais de meio bilhão de visualizações. Falamos sobre elas aqui no canal também, pesquisamos BLACKPINK logo, no Google Imagens, e vimos isso? Uma referência ao símbolo, em Jung, um símbolo da nova era. Ela pensou que ia passar despercebido quando fez esse sinal. O sinal da mão chifrada. Nada passa despercebido por nós. Como o YouTube deixou isso? Zofilia é crime. Além de zofilia, podemos ver mais um crime aqui. Esse animal é uma capivara. As capivaras são encontradas na América do Sul, principalmente no Brasil. Agora me expliquem, o que uma capivara estava fazendo com uma japonesa da Coreia do Sul? Não tem outra explicação, com certeza foi tráfico de animais. Hashtag. Salve nossas capivaras das japonesas da Coreia. Porém hoje, vamos falar sobre uma sugestão do inscrito, Gabriel Gaspar Gamer. Luiz, você precisa ver isso, investiga pom pom pom, mano, tá cheio de coisas iluminatis, vê aí. Pesquisamos esse clipe no YouTube, e encontramos uma cantora do K-pop, Kialipamilupamilu. Ela é muito conhecida no meio dos K-popers, inclusive aqui no Brasil. Então vamos ao clipe. O vídeo já começa dando destaque à saia da cantora. Reparem que estão estampados vários olhos, simbolizando o olho de Horus. Agora podemos ver na janela, uma referência ao piso maçônico e templos ilumináticos. Que fica evidente também, no chão que ela pisa. De repente, surge na janela, um cérebro humano. Estão dizendo que os iluminatis mantêm todo o conhecimento. Reparem que ela faz esse gesto. Que é um gesto muito usado por artistas do meio iluminático. Agora ela faz referência à cantora Kami Miranda. Que fazia shows com esse chapéu com frutas na cabeça. Kami Miranda cantava essa música. Minha terra tem norinhas, moreninha chocolate. Minha terra tem palmeiras. E palmeiras não tem mundial. Nossa, vocês viram isso. Passou muito rápido. Vamos mostrar em câmera lenta. Olhem só. Uma caveira. Muito assustador. Agora chegamos na parte mais assustadora do vídeo. Uma sequência horripilante, jamais vista na história do canal. Nem sei por onde começar. Primeiro ela mostra a língua. Uma referência a deusa Kali. Que muitas artistas fazem esse gesto. Depois ela vomita olhos. Isso mesmo, vomita olhos. E ela finaliza essa sequência fazendo o sinal da mão chifrada. Um símbolo muito usado no satanismo. Muito assustador. Mas não para por aí. Aqui ela está sendo incorporada. Aqui ela come maçã. Simbolizando o primeiro pecado. Eva comendo do fruto proibido. Aqui ela faz o Kamehame. Ha! Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Se inscreva no canal. Dê like. Ative o sininho. E siga-nos em nosso Instagram. Arroba Grupo Underline Ressaca. E lembre-se. O importante, é o que importa. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto